Concertos trazem obras de Vila Lobos e Tom Jubim ao Japão. É um grupo composto de pessoas carentes que se juntaram à música, aprenderam música clássica e hoje fazem um trabalho muito bonito. Agora, no Jornal IPC. O pianista Marcelo Bratck e a camerata Vale Música fazem concertos no Japão em homenagem ao centenário da imigração japonesa ao Brasil e aos 50 anos da Bossa Nova. Liderada pelo pianista Marcelo Bratck, a camerata Vale Música realiza dois concertos especiais no Japão e mostra composições de Vila Lobos e Tom Jubim. O evento, que é promovido pela Companhia Vale do Rio Doce, vai ter a participação da cantora Fernanda Takai. Na celebração dos 100 anos de imigração japonesa para o Brasil, a Vale está trazendo um trabalho que é feito no Brasil de um pianista bastante conhecido, que é o Marcelo Bratck, que organiza junto com a Vale um grupo chamado Vale Música. Então, esse grupo é um grupo composto de 13 jovens. Um passarinho sem orquestra. Os jovens foram selecionados pelo programa Vale Música de Vitória, que promove a inclusão social através do estudo da música. Entre 2006 e 2007, o grupo se apresentou em várias cidades do Brasil. É um grupo composto de pessoas carentes que se juntaram à música, aprenderam música clássica e hoje fazem um trabalho muito bonito. É a primeira vez que esse grupo sai do Brasil, ou seja, a estreia internacional da Camerata Vale Música. Marcelo Bratck e a Camerata Vale Música se apresentam no dia 6 de novembro no Santuri Hall de Tóquio e no sábado, dia 7, no Shirakawa Hall de Nagoya. O evento em Tóquio, no dia 6, infelizmente os ingressos já estão todos esgotados, mas no dia 7, na Nagoya, no Shirakawa Hall, os ingressos estão disponíveis à venda. Os músicos querem fazer intercâmbio com estudantes de escolas brasileiras no Japão e planejam conhecer as instituições de ensino. Confira outras informações sobre os concertos no portal ipcdigital.com A CIDADE NO BRATCH A CIDADE NO BRATCH A CIDADE NO BRATCH Tchau, tchau.